E aí Então, na nossa última aula, nós vimos sobre higiene, sua relação com a saúde, com a educação, com o meio ambiente. E nós vamos continuar a trabalhar esse tema de higiene nessa aula e na próxima também. E a tendência é nós irmos afunilando. Eu não sei se vocês perceberam, acredito que sim, mas desde o início do módulo nós estamos afunilando, afunilando cada vez mais. E hoje nós vamos falar também sobre higiene, mas voltada assim para um contexto mais pessoal. Vamos dar uma olhadinha? Hoje nós vamos ver, olha, o tema da nossa aula de hoje é a higiene no trabalho do funcionário. E aí nós vamos ver, ensinando pelo exemplo, a higiene do indivíduo para o ambiente e a higiene pessoal do trabalhador. Então nós vamos focar um pouquinho nisso aqui. Como eu falei para vocês, a tendência é nós irmos afunilando cada vez mais. Hoje a gente vai ficar mais aqui, olha. A higiene e eu como indivíduo e você como indivíduo. Vamos ver um pouquinho mais como é que vai ser isso? Ensinando pelo exemplo, olha só que interessante. As ações que praticamos para manter a saúde física e mental e prevenir doença, elas formam em seu conjunto aquilo que de modo simplificado se pode chamar de higiene. Nós vimos isso aqui. Desse modo, falar sobre os hábitos higiênicos do funcionário em seu ambiente de trabalho é com certeza falar sobre os hábitos de higiene pessoal do indivíduo. Qualquer trabalhador é também cidadão. Oxente, como é que é isso? Olha só. Mas não é não porque ele mora numa cidade, mas porque ele possui direitos e deveres que são definidos pelas leis de seu país. Nós já vimos isso aqui, vocês se lembram? Conforme já foi dito, a saúde é um estado de completo bem-estar. Ou seja, está bem nos aspectos físico, mental e social. Ao contrário do que muita gente pensa, a saúde é um bem que pertence ao indivíduo. E a coletividade, fundamentalmente ligada à qualidade de vida da comunidade e das famílias. Gente, olha só que coisa interessante. A minha higiene está relacionada com o bem-estar, não só com o meu próprio bem-estar, mas com o bem-estar de toda a comunidade onde eu estou inserido. Isso é muito interessante, né? Olha só. O direito constitucional à saúde, ele deve ser garantido ao cidadão, mas também pelo cidadão. Olha isso como é interessante, ele é garantido ao cidadão, mas também é garantido pelo cidadão. Isso traz uma responsabilidade aqui, olha, para esse cidadão que por acaso é você. Portanto, se por um lado, cada brasileiro tem garantido seu direito à saúde, no texto da nossa Constituição, que deve ser materializado por meio de boas políticas sociais e econômicas, por outro lado, ele, cidadão, e eu diria que você, cidadão brasileiro, deve fazer a sua parte. Olha isso, gente, a responsabilidade está toda voltada aqui, olha, para quem? Para o cidadão. É isso mesmo, pois a higiene pessoal é uma contribuição do indivíduo para o bem-estar da família, da coletividade e da sociedade como um todo. E é o técnico em infraestrutura escolar que é um educador do meio ambiente, você, educador do meio ambiente, tem uma responsabilidade ainda maior, pois educa, não só com suas palavras, mas principalmente com suas atitudes, com seu exemplo de vida. Como é que é isso? Você educa, não só com o que você fala, mas principalmente com o que você faz. E aí, a gente volta batendo naquela mesma teclazinha que temos falado e falado sempre aqui. Cada um de vocês estão inseridos em uma escola e estão trabalhando justamente com as crianças do ensino fundamental. Por acaso, nesse período assim que as crianças estão totalmente abertas ao aprendizado, estão ligadas. Às vezes a gente pensa assim que os pequenininhos não estão nem aí, né, porque está acontecendo ao seu redor. Lê do engano. Eles estão muito aí sim, porque eles estão nos observando o tempo todo. Aí a gente vai ver um videozinho agora que vai falar um pouquinho sobre isso. Como é que as crianças aprendem olhando, observando? Vamos dar uma olhada nesse vídeo? Olá! Na sala de entrevistas de hoje falaremos sobre hábitos saudáveis. Como eles fazem para realmente desenvolver, ajudar o ser humano durante toda a sua vida. Para isso, temos aqui no nosso estúdio a nossa convidada, Bruna Tebege. Ela que é psicóloga e coach. Seja bem-vinda, Bruna. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês e poder ajudar. Bruna, conta um pouquinho para a gente como os hábitos de higiene praticados desde a infância podem faltar a vida inteira assim do ser humano. Então, como toda a ação que é realizada para o indivíduo, os hábitos de higiene, eles vêm agregar alguns valores e um grau de importância na vida dessas crianças principalmente. Porque é desde a infância que a gente percebe que as crianças vêm acrescentando hábitos saudáveis durante o seu processo de desenvolvimento. O que é importante? Que os pais tenham em mente que essas crianças possam diariamente estar praticando esses hábitos saudáveis para que haja no futuro a manutenção de todos esses hábitos e uma qualidade de vida. Porque os hábitos saudáveis nada mais são do que uma qualidade de vida futuramente. Então, você não vai precisar lidar com nenhum tipo de problema de saúde relacionado a hábitos de higiene. E esse assunto é tão amplo, tão rico, né? Nossa equipe preparou uma matéria com algumas crianças que elas são alunas de um curso de ginástica rítmica na capital. Eu queria convidar você para assistir com a gente agora. Depois a gente comenta. Pode ser? Pode sim. Cabelos presos, unhas cortadas e sempre limpas, postura. Esses são alguns hábitos que fazem parte da rotina de um grupo de crianças, alunas de ginástica rítmica em Porto Velho. Tomar pães, cavar o dente, ficar cheirosa, ter que cortar as unhas e o cabelo preso. A gente tem que fazer tudo isso para ter uma vida saudável. Além de todos esses cuidados, as crianças também começam a entender como funciona o corpo humano e descobrem a consciência corporal. Nessa consciência corporal, nós podemos desenvolver diversos hábitos posturais. Elas melhoram muito a elegância, a leveza e, consequentemente, os hábitos higiênicos. Porque esses hábitos as crianças vão levar para o resto da sua vida. Então, elas vão tornar-se um adulto, umas mulheres que vão ter esses cuidados higiênicos, os cuidados posturais. Uma criança que começa a desenvolver, entender o seu corpo, ela vai ter uma vida saudável. Ela vai diminuir os índices de saúde para o SUS, o índice de doença para o SUS. Então, uma criança que pratica atividade física, ela vai levar para a sua vida essa atividade, esses ensinamentos. Então, por exemplo, uma criança que pratica ginástica rítmica, ela vai saber como o abdômen dela, a postura do abdômen, a postura dos ombros, uma perna bonita, uma ponta bonita. Então, ela vai levar isso para o resto da vida. Eu acho que tudo isso faz bem para a minha saúde. Bruna, a gente viu esse exemplo com as crianças da ginástica, né? Elas têm alguns hábitos, é claro que outras crianças também têm. Mas, falando um pouquinho dentro da psicologia, na área de Freud, em que qual é a fase que a criança realmente começa a internalizar certos costumes? Em especial, esses hábitos de higiene. A fase que a criança começa a internalizar esses hábitos é na fase anal. Então, é uma fase de fixação. A criança, ela começa a ter relações com os hábitos dela, principalmente com os hábitos de ir ao banheiro. Seja para fazer xixi, seja para evacuar, seja para ter controle do esfíncter dela. Então, ela começa a ter essa relação com os hábitos de higiene, principalmente com os hábitos de ir ao banheiro. Então, a primeira coisa que a criança vai correlacionar ao desenvolvimento dela é o hábito de ir ao banheiro para praticar algum tipo de ação. Os hábitos saudáveis acabam se encaixando e entrando também como parte desse processo de fixação desses indivíduos. Por isso que é uma fase onde a criança, ela tende a ter muita aprendizagem com tudo que diz relação ao corpo dela. Seja para escovar os dentes, seja para prender o cabelo, seja às vezes para querer também fazer a barba igual ao pai, seja para ir ao banheiro. Então, a criança, ela tende a fazer na fase anal, ter essas ações que são relacionadas ao corpo e à consciência corporal. Isso a gente está falando numa faixa etária entre... A gente está falando numa faixa etária entre um ano de um a três anos. De um a três anos, né? Isso, isso varia muito de criança para criança. Então, tem crianças que vão apresentar alguns aspectos mais cedo e outros que vão apresentar esses aspectos de hábitos de higiene um pouquinho mais tarde. Ah, então isso depende muito da criança, do ambiente que ela vive, né? Isso. Bruna, nosso tempo acabou. Quero mais uma vez agradecer a sua presença. E você, espero que tenha gostado de mais essa matéria. E aproveite os estudos aqui pelo IFRA e nos vemos sempre por aqui em nossas aulas. Tchau e até logo. Viu que foi interessante? Muito interessante isso. É o que a gente estava comentando. As crianças aprendem pelo exemplo. E esse exemplo que eles deram aqui, que nos trouxeram, sobre as crianças que fazem ginástica e ritmo, vocês viram o quanto que elas aprendem pelo exemplo? Agora, imagine você aí na escola. Como é que você pode ensinar pelo seu exemplo? Porque você viu, você observou que as crianças, elas aprendem pelo exemplo. E isso, nós vimos a doutora, psicóloga, passando essas informações aqui, de que realmente isso acontece. É real. É fato que foi cientificamente comprovado. Existem as fases de desenvolvimento da criança. E uma coisa também que foi colocada aqui no vídeo, professor, que a gente já tem comentado aqui, inclusive na última aula o professor Macario comentou sobre isso, é que o que a escola faz é dar continuidade no aprendizado que a criança trouxe de casa. Sim. Não é isso, professor? Com certeza. Muitos organismos habitam o nosso corpo. Uns são úteis para a nossa saúde, outros são nocivos. É possível que alguns que são úteis passem a ser nocivos, dependendo das condições internas e externas ao nosso organismo. O contrário também é possível. Tudo depende da manutenção e do equilíbrio entre a mente e o corpo. Então, a nossa roupa carrega muito micro-organismo, não é isso? E, às vezes, esses micro-organismos, essas bactérias, são nocivas e também, às vezes, elas são benéficas. Mas dependendo muito de como a gente está, da nossa mente, do nosso equilíbrio entre mente e corpo, para que esses micro-organismos se tornem benéficos ou maléficos à nossa saúde. Do indivíduo para o ambiente, é necessário dar especial atenção às boas práticas de higiene e ao bom comportamento pessoal. Desse modo, estaremos cuidando do nosso interior e do nosso exterior. Afinal, sempre faremos parte do mundo exterior de outras pessoas. A higiene pessoal do trabalhador. Agora, a gente vai falar um pouquinho da higiene pessoal nossa, enquanto trabalhador, na nossa área de atuação. Para que possamos fazer a nossa parte, devemos usar sempre roupas limpas. Ou seja, no nosso dia a dia, é essencial que a gente use roupas limpas. A gente não vai para a nossa área de trabalho com roupas sujas, porque aquela nossa roupa suja vai estar proliferando e aumentando muito a quantidade de micro-organismos que a gente já pega no nosso dia a dia. Não é isso, professora Elaine? É isso mesmo. E, como o professor colocou aqui, a nossa roupa, ela traz muitos micro-organismos. Inclusive, professor, foi feita uma pesquisa a respeito das vestimentas de pessoas que trabalham no hospital, sabe? E foi, assim, incrível a resposta dessa pesquisa, o resultado. De que existem muitos profissionais de saúde ainda hoje, inclusive aqui na cidade, na nossa cidade, a gente pode observar isso. Às vezes, a pessoa está ali com o seu jaleco, a tua roupa de trabalho no hospital, e ela vai sair para comprar um lanche, sai fora do hospital com a roupa, com o uniforme. Só que, às vezes, a pessoa não sabe, o indivíduo não sabe, que naquele uniforme, naquele jaleco com mangas, ela está carregando vários micro-organismos. E isso pode acontecer não só com os trabalhadores de hospitais, mas também conosco, cidadãos comuns que não trabalhamos em hospitais, que trabalhamos em outros locais, em escola, por exemplo, né? Então, imagine, aí você está lá no seu ambiente de trabalho, realizando a limpeza em algum local da escola, mas, às vezes, não se dá conta de que, na sua vestimenta, nas suas roupas, você está carregando micro-organismos. Isso pode transmitir, servir de transmissão de doenças para algumas pessoas. Tem muitas pessoas que não sentem, assim, de imediato, esse efeito dos micro-organismos, né, professor? É, depende muito do seu estado, né? É. Do seu corpo, né? Tem pessoas que são alérgicas e sentem isso, assim, de uma forma bem forte. Eu, por exemplo, sou alérgica, infelizmente. Então, tem situações, assim, do ambiente que não prejudicam as outras pessoas, mas que prejudicam a mim. E pessoas que têm esses problemas de alergia também. Vamos dar mais uma olhadinha aqui? Olha só. Você nem imagina quantos micro-organismos nocivos uma vestimenta qualquer, né, de qualquer natureza pode carregar. É o que nós estávamos falando aqui, né? Não é só de quem trabalha no hospital, mas de qualquer ambiente. Aí você pode pensar assim, ah, mas isso é só lá no hospital, onde há muita gente que está fraquinha e, por isso, vulnerável às infecções. Nós vimos que não é só isso. Na escola, na sua casa, no ônibus, nas calçadas, nos elevadores e nos shoppings. Como é que são isso? São tudo locais assim, por exemplo, elevadores são locais fechados, ônibus são locais fechados. A escola é aberta, o shopping é aberto, as calçadas são abertas, mas existe uma grande aglomeração de pessoas. Aí será que você tem condição de saber quando alguém está mais frágil a ponto de pegar uma doença transmitida por um micro-organismo que você carrega na sua roupa? Você acha, professor, que a gente só de olhar tem condição de saber isso? Não, porque eles são minúsculos, né? A gente não consegue ver a olho nu, tem que ter a ajuda do aparelho, do microscópio, né? Ou então das práticas de higiene. De higiene, tem que fazer a nossa parte e praticar bons hábitos de higiene, né? E isso a gente evita pelo menos 70% desses micro-organismos que a gente carrega. Essa questão da alergia, gente, é um caso muito sério. Por exemplo, quem é alérgico a aerosol, esse produto que tem no bom ar, por exemplo. Às vezes a pessoa chega, eu tenho uma irmã que ela gosta muito de bom ar, então ela vive perrando bom ar na casa. E quando ela faz isso, se eu estiver no cômodo, eu saio correndo. E ela, ai, eu esqueci. Então a gente não é capaz de saber. Só de olhar assim, você olha e não vai saber se a pessoa tem ou não esse problema. Ah, então, nesse caso, nós devemos nos lembrar que existem bactérias muito resistentes a antibióticos, capazes de causar otites, que são problemas nos olhos, faringites ou até pneumonia. E elas podem estar nas suas roupas. Essa questão da pneumonia, por exemplo, o professor Macari está com a filha internada justamente com... Infelizmente, com broncopneumonia. Broncopneumonia. E qual a idade dela, professor? O 9 anos. Está no ensino fundamental. Você, ah, de onde que veio isso? A gente fica até assim se perguntando. Vamos ver um pouquinho o que mais a gente pode fazer. Por exemplo, cuidado da nossa higiene, usar calçados adequados. Aí nós temos aqui, ó. Aí a gente fica pensando nessa questão do calçado adequado. Mas adequado para quê? Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar de EPI. Equipamento de proteção individual. Eu acredito que vocês tenham ouvido falar. E espero que vocês utilizem. Para quem trabalha com limpeza, que mexe com água, né? Existem dois tipos de calçados. Tem a bota, que é para quando você está em contato com a umidade. E tem o calçado fechado feito de couro, que é o mais baixinho, mais parecido com esse aqui, né? Só que é de couro. E aí, esses são calçados adequados para cada situação. Então, às vezes, a gente fala assim, ah, usar calçado adequado, mas adequado para quê? Adequado para a segurança do trabalhador e, consequentemente, do meio onde ele está inserido. Então, é esse tipo de adequação. Vamos ver mais um pouquinho. Olha só. Isso depende da função, olha o que nós estávamos falando, que o profissional exerce. Pois essa prática pode causar problemas quanto à higiene dos pés. Depende da função. E aí, se você trabalha na limpeza, por exemplo, lá da escola. Aí, você usa as botas, aquelas botas de borracha, alta, cano longo. Elas são quentes. Aí, você fala assim, ah, vou trocar de calçado. Não, vou continuar com ela, já terminei de lavar, não vou mais mexer com água, mas vou continuar com a bota. É adequado àquela situação que você está no momento? Tem que pensar nisso. Por quê? Porque se você está utilizando essa bota por muito tempo, isso pode trazer consequências que não são boas. E é isso que a gente está vendo aqui. Problemas, né, quanto à higiene dos pés. Com o uso prolongado, olha o que eu acabei de falar, de calçados fechados, a umidade, o calor, eles podem contribuir para o surgimento de micro-organismos nocivos, principalmente fungos causadores das frieiras e micoses. É o que nós acabamos de ver aqui. Então, esses cuidados são muito necessários. Por que que são necessários? Porque os nossos pés, eles precisam respirar. Eles precisam respirar. E aí, a gente tem que ter esses cuidados aqui, ó, de lavar. Olha aqui a botina. Lavar os pés para retirar esses micro-organismos que estão presentes. O popular chulé, que os médicos chamam de bromidrose plantar, é causado pelo suor excessivo na planta dos pés. E ele é agravado pela falta de higiene. Olha isso, gente. Vocês conhecem alguém que tem chulé? E você, tem chulé? Se tem, fique alerta, fique ligado. Porque nós acabamos de ver aqui o que que causa esse... Bendito ou maldito? Chulé. Vamos ver aqui. Olha a situação aqui desse calçado, gente. Olha a situação. Para chulé, não há diferença de sexo, de idade, de condição financeira ou grau de instrução. O chulé não quer nem saber se você é homem ou mulher, se é novo ou velho, se é rico ou pobre, se tem instrução ou se não tem. Se você não cuidar da higiene dos seus pés, ele vai estar presente com certeza. O excesso de suor nos pés, ele pode estar relacionado com doenças, como o hipertiroidismo, o diabetes e a obesidade. Pode estar relacionado. Muitas vezes, o chulé vem acompanhado de micoses, alergias e eczemas. Esse mau cheiro, ele é resultado da ação de bactérias que se alimentam do suor de materiais que estão em cima da pele. Lembra que nós falamos no início da aula que existem no nosso corpo bactérias que são boas ou alguns micro-organismos que podem fazer bem para a nossa saúde, mas, se faltar os hábitos de higiene, esses mesmos micro-organismos podem fazer mal. Por quê? Porque eles aumentam muito e aí isso pode ser nocivo para a nossa saúde. Então, o cuidado com a higiene, ele é assim de fundamental importância. Como diz o dito popular, tudo demais é veneno, né? Tudo demais é veneno. Tem muitos micro-organismos, se eles se proliferam muito em excesso, então vai causar realmente um malefício para a nossa pele. E esses mesmos micro-organismos que causam o chulé, eles podem também causar o famoso CC. São os mesmos. Tudo por conta da bendita ou maldita, sei lá como vocês querem caracterizar, falta de higiene. Vamos ver mais um pouquinho aqui, né, professor? Sim. Esse negócio está interessante. Olha aqui. Para ficar livre do chulé, se você, por acaso, está aqui, olha, com esse calinho aqui no pé, o danado chulé, Então, é preciso lavar muito bem os pés todos os dias e enxugá-los totalmente, antes de colocar as meias, que devem ser trocadas diariamente. Não tem esse negócio. Olha, muitas vezes acontece que a pessoa até lava muito bem os pés, só que aí, ou ela não enxuga, ou enxuga de maneira incorreta, não enxuga bem entre os dedos. E aí, gente, ainda tem a questão aqui das meias. Elas têm que ser trocadas, ó, diariamente. Não tem esse negócio de eu usei ontem, eu vou usar hoje de novo, porque senão você vai acabar chegando aqui, ó, no chulé. Devemos secar os pés completamente, inclusive entre os dedos, e usar meias de algodão, pois elas não retém o suor. Se não quiser ter chulé, jamais, é jamais, tá? Use sapato sem meias. Olha aqui, ó. Sapato tem que ser com meias. Tem que ser o casamento perfeito. Quando o mau cheiro chegar ao calçado, é melhor livrar-se dele. Não tem esse negócio mais, chegou, o seu sapato tá com chulé, o único jeito, gente, é livrar-se dele, porque os micro-organismos estão lá. Lave sempre o seu calçado e deixe-o secar totalmente e de preferência ao sol. Olha aqui o sol que nós vimos lá no início do curso, mais um benefício dele. Pelo menos uma vez por mês. Pelo menos uma vez por mês nós devemos lavar o sapato. Uma vez por mês, mas as meias têm que ser trocadas diariamente. Então agora nós falamos dos pés e vamos ver sobre as mãos. Manter as mãos sempre limpas e as unhas curtas. Lembram que no vídeo nós vimos uma das crianças lá, uma das alunas da ginástica ritmo, falando justamente sobre isso? Ai, porque a gente tem que manter as unhas cortadas e banho tomado e ficar cheirazinha, né? Que ela falou assim, mais ou menos, né? Então, cuidar das unhas. Nós vimos a importância de cuidar dos pés. E agora a importância de cuidar das nossas mãos. E vamos ver um pouquinho mais sobre esse cuidado. Não é só a questão, esse cuidado de lavar. Tem aqui, olha, uma luva. Por que que essa luva tá aqui? Porque você que trabalha com a limpeza do ambiente escolar, precisa utilizar luvas em algumas ocasiões. Não é isso? Ai você vai recolher um lixo. Tem que usar luva, porque ai você está cuidando das suas mãos. Não pode pegar diretamente no lixo. Às vezes a gente olha assim, ah, mas é só um copinho descartável que está ali, eu vou pegar e vou jogar. Será que é só um copinho descartável? A gente não está vendo, né? Lembra que a gente não vê os micro-organismos. Então, por segurança, use a luva. Nós falamos da bota, falamos do sapato e a luva. Também é um equipamento de proteção individual do trabalhador, que lida com esse tipo de trabalho. Vamos ver mais um pouquinho sobre isso. Olha só, mãos sujas e unhas mal cuidadas, elas transmitem doenças. Como, por exemplo, verminoses. E verminoses são doenças causadas por vermes protozoários. Esses visitantes indesejáveis, eles costumam entrar num organismo e, pior, permanecer durante todo o tempo, causando muitas doenças. A contaminação ocorre de várias formas e as principais são a ingestão de alimentos ou água contaminada e a penetração desses micro-organismos na pele através de pequenos ferimentos. Nós tivemos, há alguns anos atrás, não muitos anos, um surto de dengue aqui no nosso município, né? E vocês se lembram que desde então foi aconselhado o uso do álcool gel para desinfectar as mãos, não é isso, professor? Sim. E vários outros surtos que, de repente, acometem, não só aqui como em outras localidades. E aí a gente vê aqui que isso é causado justamente pela falta de higiene com as nossas mãos, falta de cuidado. Às vezes a pessoa está gripada e vai lá, uf, dá um espirro. E para onde que vão os micro-organismos? Para a mão. Aí, de repente, chega um conhecido, oi, tudo bom? Veja a mãozinha aqui, parou aqui os micro-organismos, tudo bom? Como é que você está? Gente, um aperto de mão pode estar te transmitindo alguma doença. Não que a gente deva parar de apertar as mãos, mas temos que cuidar com a nossa higiene. Lavar sempre as mãos, manter as unhas sempre cortadas, né? Então, isso é muito importante. Olha só. O número de casos dessas doenças é sempre maior nas áreas de baixas condições socioeconômicas e com carência de saneamento básico. Na nossa aula passada, nós vimos que essa carência de saneamento básico, infelizmente, está presente em quase todo canto, né, professor? Principalmente na nossa cidade, né? Exatamente. O nosso estado em si também, né? Então, por isso, nós devemos exigir das autoridades que essas deficiências sejam eliminadas. Porém, temos, mais uma vez, que fazer a nossa parte. Para a gente exigir aqui das autoridades, gente, nós temos que conhecer os direitos. É o que eu venho sempre falando, temos que conhecer para fazer valer. Mas não é só exigir, nós também temos a nossa parte. Nós devemos lavar bem as mãos sempre que usarmos o banheiro e antes das refeições. Lembra que as crianças estão de olho em nós. Conservar as mãos sempre limpas, as unhas aparadas, evitar colocar as mãos na boca, beber somente água filtrada ou fervida, lavar bem os alimentos antes do preparo e, principalmente, aqueles consumidos crus. Andar calçados, mantendo a casa, o terreno em volta dela, limpos e evitando a presença de moscas e outros insetos. Comer apenas carne bem passada, porque a gente não sabe a procedência dela. Não deixar as crianças brincarem em terrenos baldios, com lixo ou água poluída, porque nós vimos que isso é uma transmissão de doença. Comer somente em lugares limpos e higiênicos. Eu sei que você deve estar aí pensando, ah, mas eu já sabia disso. Isso aí eu estou cansada de saber que tem que ser assim. Mas não custa nada a gente relembrar, né, professor? Sim. É porque às vezes a gente esquece de fazer as coisas. E às vezes a coisa se torna tão banalizada que a gente acaba não dando tanta importância para isso. Mas eu volto a dizer, vocês estão em um ambiente escolar, estão rodeados de crianças que estão justamente nesse período de aprendizagem. Eles estão de olho em vocês. E nós, como educadores, temos que ser exemplo. Vamos ver mais um pouquinho. Outro cuidado que nós temos que ter, tomar banho diariamente. Tomar banho diariamente, gente, nesse lugar que a gente mora é até difícil não fazer isso, né? Essa eu acho que é uma das partes mais fáceis que tem. Porque aqui é tão quente, né? Não é igual os nossos antepassados, os nossos tataravós lá da Europa, né, professor? E porque eles, quando eles chegaram aqui, desembarcaram lá no sudeste e no nordeste. E o clima lá é um pouco diferente do daqui, né? Aqui é quente e úmido. Imagina se eles estivessem desembarcados aqui. Aí eles iam querer sair direto para dentro d'água. Mas vamos ver mais um pouquinho sobre. Olha, por que nós temos que tomar banho? Nossa pele, ela é uma barreira natural à entrada dos micro-organismos no nosso corpo. A camada mais externa da pele, que é a epiderme, funciona como se fosse uma capa. As células que se formam, elas são cobertas por uma camada de substância denominada queratina. Todo mundo já ouviu falar da queratina, né? Que não deixa passar água para o lado de dentro. Olha só. Que interessante isso aqui. Os poros, eles são pequenos buraquinhos por onde sai o suor. E é por ali que entram os micro-organismos, ó. As glândulas sebáceas, elas estão na base dos nossos pelos e recobrem toda a superfície do corpo. Exceto a palma da mão e a sola dos pés. A nossa pele, ela é trocada diariamente. Vocês sabiam disso? Sendo que muitas células mortas, elas devem ser eliminadas. Se a pele é trocada diariamente e a gente não toma banho, as células vão ficando aqui, né? Elas não vão ser jogadas fora. E aí é que vai causar o famoso mau cheiro da pessoa. É por isso que o banho é tão importante, né? É por isso que o banho é tão importante. Sobre a nossa pele, existem bactérias comensais. Isto é, são bactérias que vivem conosco e, em geral, não causam doenças. É aquilo que a gente já estava falando. Elas, ao contrário, elas não permitem que outros micro-organismos mais perigosos à saúde se agarrem à pele. E se forem poucas, podemos adoecer. Então, se essas bactérias, elas diminuem de quantidade, nós podemos adoecer. Quando não tomamos banho regularmente, permitimos que os resíduos naturais da pele se acumulem. Eles são provenientes de suor, do sebo das células mortas. É o que nós vimos aqui. E, neste caso, as bactérias comensais, elas podem multiplicar-se descontroladamente. Olha isso. Quando isso acontece, a nossa pele é danificada e passa a permitir a entrada de bactérias mais nocivas ao nosso corpo. É o que nós já falamos. O que elas, em pequenas quantidades, elas são benéficas. Mas, se elas aumentam descontroladamente, aí já começam a surgir os problemas. Dessa forma, abrem-se feridas na nossa pele, permitindo a entrada de micro-organismos indesejáveis. Quando nós começamos a cheirar mal, olha gente, não demora não, viu? Pode ser que muitas bactérias, restos de pele, tenham se acumulado. Assim, devemos tomar banho, não apenas para ficar cheirosos, mas, principalmente, por uma questão de saúde. É interessante que nós vimos, quando a gente viu sobre os hábitos de higiene dos nossos tataravós, que o rei Luiz VI, ele foi recomendado o banho para ele por problemas de saúde, né, professor? E, inclusive, esse problema de saúde era uma ferida que surgiu, assim, do nada, na perna dele. Do nada? Acaba só tomar banho lá, uma vez na vida ou estar na morte, ou uma vez só na vida, sei lá. Então, essa ferida, a gente já viu aqui que ela não surgiu do nada, né? Então, vamos lá. Nós já aprendemos a cuidar dos pés, das mãos, do nosso corpo, e agora, vamos falar um pouquinho sobre a higiene bucal. Cuidar dos nossos dentes. A higiene bucal é a melhor forma de prevenção de cáries. Inflamação nas gengivas, mau hálito e outros problemas na boca. Ninguém merece conversar com uma pessoa que tem mau hálito. É a treva, né? E os problemas também que podem causar o mau cuidado com a boca, falta de dente, também é a treva. Ninguém merece. Olha só, as gengivas saudáveis, elas são rosas e firmes. Para que se possa atingir um estado de saúde bucal adequado, a escovação dos dentes, ela deve ser frequente e cuidadosa. Então, nós temos que ter como hábito utilizar a escova e o creme dental. O creme dental, na verdade, ele só torna o hábito da escovação mais saudável. Quem faz a tarefa de limpeza mesmo é a escova. Ainda mais que se a cárie aparecer, o tratamento pode custar caro. A gente sabe que um tratamento dentário não é fácil, não. Em termos financeiros, principalmente. A higiene e a segurança no trabalho são duas atividades intimamente relacionadas. Às vezes a gente pensa assim, ah, mas o que a minha higiene pessoal tem a ver com o meu trabalho? Nós estamos vendo aqui que eles estão, olha, intimamente relacionadas. É um caso de amor, higiene e trabalho. Ambas têm como objetivo proporcionar condições de trabalho capazes de manter os trabalhadores com um bom nível de saúde. A partir de um ponto de vista não necessariamente médico, a higiene no trabalho, ela combate as doenças profissionais. Olha isso. Combate as doenças profissionais. Identificando os fatores que podem afetar tanto o ambiente de trabalho quanto o trabalhador. Procurando eliminar ou reduzir os riscos. Nós vimos aqui que esses cuidados que nós temos com o nosso corpo, ele pode sim reduzir as causas de doenças. Então, isso vai interferir no nosso trabalho? Vai interferir no meio que nós vivemos? Com certeza. Vamos ver mais um pouquinho. Olha só. Já a segurança no trabalho também, de um ponto de vista não necessariamente médico, combate os acidentes de trabalho, eliminando as condições perigosas e educando preventivamente os trabalhadores. Gente, prevenção. É os cuidados, são os cuidados que nós temos antes que a doença ou que o acidente aconteça. Aqui, olha, nós temos os EPIs, que foi o que eu já tinha falado com vocês, os equipamentos de proteção individual. Temos aqui a luva, máscara, as botas, olha, capacete. Dependendo do caso que você vai utilizar os seus equipamentos de proteção individual. E aí a gente tem que ficar atento para essas questões, né? Verifica direitinho como é que estão os seus equipamentos de proteção individual, se não tem cobre da escola, porque o empregador, eles têm que fornecer isso para vocês. Vamos agora apresentar as nossas atividades de sala? Olha só o que nós preparamos. Na questão número 1, faça uma lista de fatos e de posturas de educadores e de educandos que comprometem a higiene da escola. Você vai fazer uma listinha, né? Quais são esses fatos? Quais são as posturas, não só dos educadores, mas também dos educandos que estão comprometendo a higiene da escola? Questão número 2, que ações seriam necessárias para a sua escola ser nota 10 em higiene? Questão número 3, você utiliza algum equipamento de proteção individual, o EPI, no desenvolvimento do seu trabalho na escola? Quais equipamentos que você utiliza? Aí você vai aí, realiza suas atividades, nós vamos ficar aqui, né professor? Aguardando a resposta e daqui a pouquinho a gente volta para verificar direitinho como é que foi as respostas que vocês mandaram para a gente interagir um pouco, tá ok? Vamos lá então às nossas atividades. Música Música Música